A forte chuva registrada nesta madrugada causou prejuízos a 10 famílias aqui de Manaus. Casas foram interditadas e as pessoas tiveram que ser direcionadas ao programa de aluguel social. A chuva começou na madrugada deste sábado e durou aproximadamente 6 horas. Com medo, Dona Maria não conseguiu dormir e ficou na frente de casa. Ela viu o momento exato em que o barranco ao lado da casa dela começou a deslizar. Quando a gente olhou, o barranco desbarrancou aqui, o rapaz ficou agoniado, né, que ele acordou com água dentro de casa. Na rua São Mateus, do bairro Cidade de Deus, pelo menos 5 casas podem ser interditadas pela Defesa Civil do município. Os técnicos disseram que o perigo está nas casas que ficam no alto do barranco. Na próxima chuva, pode acontecer um novo deslizamento e as casas podem desabar e atingir as outras. Fabiano mora na parte de baixo. A casa dele já tem rachaduras. Em dias de chuva, ele disse que não tem paz e que o medo do desabamento é grande. Pode deslizar, cair uma casa em cima da outra. E os vizinhos aqui pedem socorro, ajuda, né. No total, 10 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Manaus. As zonas mais afetadas foram norte e leste da cidade. Uma preocupação maior foi Nossa Senhora de Fátima, foi Cidade de Deus, Redenção e Novo Aleixo. Foram desabamento de muro, deslizamento, desabamento de passeio de casa. Então, são situações que a gente dá prioridade, né, para fazer a ida no local, para poder fazer a avaliação. Ainda segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica não apontava uma forte chuva neste sábado. Foram registrados aproximadamente 60 milímetros de chuva. A enxurrada causada pelas águas derrubou árvores sobre casas, desabamentos de muros e muitas outras ocorrências. Algumas casas serão demolidas e essas famílias vão receber 300 reais de auxílio-aluguel. É preciso, então, ficar alerta. Além desses casos, outros sete foram registrados pela Defesa Civil aqui em Manaus. E trabalhadores fecharam a pista da rodovia BR-174 no município de Presidente Figueiredo. O protesto foi contra a redução do imposto sobre produtos industrializados dos concentrados de bebidas não alcoólicas. A manifestação durou cerca de uma hora e fechou a BR-174 em Presidente Figueiredo. Os trabalhadores protestaram contra a redução do IPI anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, que afeta diretamente a cidade. Vai diminuir a situação de emprego, diminuir a produção e vários funcionários da Jair Ouro, principalmente da Jair Ouro. O motorista tirou os cavaletes que interrompiam a via e o clima esquentou. Com o anúncio da redução do IPI feita pelo presidente Bolsonaro, em que reduz de 8% em 2020 até 4% em 2022, as principais empresas afetadas são aquelas que trabalham com concentrados de Guaraná. A empresa de concentrados de Guaraná de Presidente Figueiredo emprega mais de 1.500 pessoas. A redução pode fechar as portas da fábrica a qualquer momento. Um estado que precisa de incentivo fiscal precisa do modelo Zona Franca de Manaus para gerar emprego e renda. A redução do IPI afeta também Maués, outro município que produz concentrado de Guaraná no estado. A estimativa é que o polo de concentrados das empresas de bebidas seja responsável por cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos em Manaus, Presidente Figueiredo e Maués. Para encontrar soluções tecnológicas e melhorar a segurança pública, o governo federal promete investir mais de 10 milhões de reais em pesquisas voltadas a esse tema. A notícia repercutiu de forma positiva nas universidades. Ao todo, serão 22 mil bolsas para estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado em segurança pública. As pesquisas científicas vão poder auxiliar as forças de segurança, principalmente no enfrentamento ao crime no país. Os estudos vão poder traçar a origem de drogas e mapear rede de tráficos, além de ajudar no mapeamento de lavagem de dinheiro por meio de inteligência artificial. O programa terá duração de 5 anos e investimento de 10,1 milhões de reais. Tudo isso financiado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Este professor universitário explica que a iniciativa é positiva e vai somar com os 40 projetos de mestrado em desenvolvimento na Universidade do Estado do Amazonas. Alunos que não teriam condições de se dedicar exclusivamente à pesquisa, exclusivamente ao mestrado, podem contar com esse subsídio e então poder se dedicar de forma mais efetiva à sua pesquisa. O programa ainda não tem data para iniciar, mas ganhou a aprovação de estudantes. Deveria interessar a todos, né? Porque é uma questão que envolve todo mundo. Pode trazer novos conhecimentos, trazer novas tecnologias. Eu acho que é uma boa maneira de a gente poder se mobilizar mais nesse sistema. Pois é, e é bom que chegue logo, porque senão vai acontecer, vai continuar, aliás, acontecendo isso. Um adolescente de 15 anos foi morto com três tiros em um ponto de ônibus na Avenida Camapuã. Ele estava com a namorada na hora do crime. Tarcísio Lime. Maicon Douglas Barros Dias, de 15 anos, foi atingido com três tiros. Um na cabeça, um no pescoço e um no tórax, nessa parada de ônibus que fica na Avenida Camapuã, zona leste aqui da capital. No local, ainda é possível ver o sangue do jovem. Segundo a polícia, Maicon teria saído de casa com uma jovem de identidade ainda não revelada para deixá-la aqui na parada. Já de acordo com testemunhas da hora do crime, um carro de modelo Ones, cor branca, parou e um homem desceu e disparou as três vezes contra Maicon. O jovem ainda chegou a ser levado para o hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Obrigado, Tarcísio. E você vai ver a seguir, controle de entrada e saída nos aeroportos da Infraero será reforçado por causa do coronavírus. Agora, 18 horas e 41 minutos, nós voltamos daqui a pouco.